Leandro Caraveri, o rei de Józ. Será, só uma especulação, será que a próxima surpresa da asa de frango, além desse preço de Cinderela, que pra mim foi surpresa, pra tapar o caixão das concorrentes, lançar em substituição o motor 160, colocar o motor 190 na CG? Será isso daí? Será que essa especulação minha é certa, Chico? E qual a outra surpresa que você acha que a mamãe ronda e a asa de frango vai ter? Beijão! Ó, de acordo com o tiozinho de nome italiano que me segue, o Pocaté é mentira que eles não falam comigo. Ó, seguinte, eu acho que onde há fogueira, há um fumaceiro. Onde há fumaceiro, há muriçoca. Então eu penso o seguinte, eles não mexeram na desgraça, o que não é desgraça, a moto é boa, a XRE 190. Nada, a bichinha tá lá há oito anos lá, assim ó, congelada no tempo. Mudaram só os adesivos lá da Honda Graf, que o João Wanderlei fica lucrando aí milhões por dia. Então, onde tem fumaceiro, tem muriçoca, né? Tem pernilongo, tem o mosquito adengue. E onde tem fogueira, tem fumaceiro. Então é o seguinte, eu acho que pode ter realmente alguma coisa aí que eles vão descontinuar essa desgraça desse motor de plástico. Eu acho, eu tenho essa esperança. Pode ser que não aconteça nada, como pode acontecer tudo. Mas, eu acho que eles vão tirar essa desgraça desse motor pra poder se adequar ao Promont M5. Porque eu acho que esse motor 160 já deu, mas é muito lucrativo pra asa de frango. A gente sabe que dá dinheiro a esse motor, essa desgraça. Não é que o motor, ele seja um motor pouco eficiente, não. É porque tem Zé que não entende uma coisa, bota tudo num balade, ele não gosta de motor de plástico, ele não entende nada. Vamos separar as coisas. Uma coisa é que esse motor é eficiente. Ele é o melhor da categoria em eficiência energética, potência e torque. Isso é uma coisa que eu sempre falei. A ACG, motor de plástico e suas variantes, é a melhor moto da categoria em relação ao custo-benefício. E a eficiência energética, é verdade. Mas, quando você vem ao principal, que é durabilidade, é uma bosta, é a pior que tem. É a pior que tem. Aí, por que o brasileiro não olha pra durabilidade? Porque é trouxa. Porque ele acha que tem que trocar moto a cada dois anos. E não é assim. Isso perde dinheiro. O cara que fica trocando de moto a cada dois anos, que não é mototaxista, motofretista, ele perde dinheiro. E tá assim de gente que faz isso. E aí, a Honda, ela movimenta esse mercado de consórcio, que é um mercado feito para trouxas. Eu sou um trouxo em reabilitação, né? Fiz consórcio e ainda tô com o dinheiro preso. Mas, até mesmo quem trabalha nas duas rodas, que tem uma CG motor de plástico, sabe que é uma moto bosta. E gira mais ainda o mercado. Então, é um motor que dá muito dinheiro pra Honda. Então, vamos ver. Agora, tem uma questão de legislação mesmo. De lei. Que é a lei do Promote M5. Então, vamos torcer pra que esse motor seja abolido e entre os 190. Porque aí vai ser mais um vídeo de alegria. E de espetaculosidade. Porque esse motor é bom. Então, vamos aguardar. Eu acho que esse ano a Honda não faz essa troca, não. Eu acho que lá pra 2024, pra 2025, eles fazem essa troca. Espero estar errado. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto